De latinha na mão do mano, toda está esquecida E pra sair da solidão, de mal, de mal Pra esquecer essa paixão, tô de latinha Seu amigo e seu final, de mal, de mal Pra espantar a solidão, só com latinha na mão E pra sair da solidão, latinha na mão Latinha na mão Latinha na mão Obrigado Vamos atender o pedimento